Oi gente linda, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo meio forte, isso é exato no plural. E hoje nós vamos falar a língua dos poetas desbocados, dos poetas censurados, das palavras proibidas. Eu sou a Mel Gonçalves, e junto com os meus parceiros queridos, Fefito e Ellen, eu quero dar as boas-vindas pro poeta Glauco Matoso. Glauco, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente tá muito feliz de ter. Faz tempo que a gente queria ele aqui, né Fefito? Muito! A gente queria muito. Tinha dois escritores que a gente colocou na nossa primeira lista de convidados, eram Glauco Matoso e João Silveiro, e a gente teve os dois nessa temporada. Privilégio maior a gente não tem. É muito privilégio, gente. Eu pensei em começar o programa lendo uma poesia erótica do Glauco, mas eu acho que ia rolar muito bip, sabe? As palavras proibidas normalmente são coroadas pelos bips, né? E não ia rolar. E aí, nesse caso, a gente vai direto ao assunto. O assunto de hoje é fetiche, viu Glauco? Fetiche. Fetiche. Você tem fetiche em escrever poesias proibidonas? Conta pra gente. É, eu tenho fetiche em várias coisas, né? Ixi, conta, eu quero saber tudo. Vamos começar do começo. Eu não nasci cego. Eu fiquei cego totalmente depois dos 40 anos, mas eu já nasci com uma doença que me levaria à cegueira, que é o glaucoma, né? Sim. Então, eu já sabia que ia ficar cego. Era uma coisa, assim, premonitória. E toda a minha vida eu fiquei me preparando pra isso, né? E aí começaram os fetiches, porque antes da cegueira vem uma miopia muito forte e você começa a encostar cada vez mais o papel. Então, o fetiche vai se tornando por uma imagem aproximada, pelo close, né? Então, eu gostava do close das letras. Era como se eu quisesse gravar na memória porque eu sabia que eu ia perder. Então, todas as imagens que eu pude eu fui gravando na memória. Então, o primeiro fetiche foi esse. Fetiche pela leitura e pela imagem, né? Pela imagem gráfica das letras. Que fantástico. Depois, teve um caso de infância que eu sofri muito bullying, justamente por causa da deficiência visual. E os moleques que me zoavam, eles tinham mania de colocar o pé na minha cara, me fazer lamber sola suja. E aí eu fiquei traumatizado com isso, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a reverter isso aí que entrou a bruxaria, né? Comecei a reverter isso, transformando isso em tesão. Você ressignificou a humilhação, entre aspas. Exorcizei, né? Exorcizou. E, ao mesmo tempo, reverti, porque eu transformei em gozo meu aquilo que era apenas trauma e humilhação. Esse bullying que eu sofri, né? Me transformou num fetichista do pé. Porque foi com o pé que eu fui humilhado e, ao mesmo tempo, comecei a sentir tesão. Mas você se considera, então, um podólatra? Um podólatra, exatamente. Porque eu não sei até que ponto... Mas não aquele podólatra clássico. Ah, exatamente. O podólatra clássico é aquele masoquista que gosta de uma mulher dominadora, bonita. Como é o caso do masoque. O livro do masoque, chamado A Vênus das Peles, é justamente isso. É uma mulher muito bonita que domina um escravo. Então, é aquela história. O pé da mulher, ele é desejado por ser um pé escultural bonito numa mulher bonita. Então, é um fetiche estético. E disseram que quanto mais curvilíneo um pé, mais sexy ele é considerado. Daí, porque os saltos de bico fino, aquelas botas de couro que realçam esse perfil, são objetos de desejo também. Agora, acontece que o meu fetiche começou pelo contrário. Pé de moleque, chato, fedido, maior que o meu. Então, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver um fetiche anti-estético. E o fetiche veio antes da própria homossexualidade. Porque até eu assumir a minha homossexualidade, foram décadas. Eu fiquei ali naquele enrustimento e tal. Na época de faculdade, cheguei a namorar umas meninas e tal. Mas aí, quando eu fui morar no Rio, aí eu resolvi sair do armário. E era a época que a ditadura estava começando a declinar. Já estava um pouquinho de abertura para essas coisas mais, vamos dizer... Liberdades sexuais. É, alternativas, né? A diversidade começava a pintar. Sim. Então, estava começando a surgir o jornal Lampião e o primeiro grupo gay Somos, eu ajudei a fundar junto com o Trevisan. E aí, com o Trevisan, no caso do Lampião, Aguinaldo Silva, Darcy Penteado e tal. Aí eu me soltei. Só que eu me soltei pela metade. Eu soltei o meu lado homoafetivo, o meu lado gay, assumido. Mas o fetichismo ficou um pouquinho. E o sadomasoquismo ainda ficou um pouquinho. O fetiche veio antes, então, da descoberta da... Veio antes e eu tive que, vamos dizer assim, camuflar um pouquinho. Porque na época que o movimento gay surgiu, a palavra-chave era igualdade. Sim. Era desfazer aqueles papéis de dominador e dominado, de machismo e feminismo e tal. Igualar todo mundo. E eu não estava afim de igualar. Eu era sadomasoquista. Eu queria um dominador e um dominado. De preferência, eu sendo dominado. Essa pessoa, né Glauco? Os fetiches são uma constante nos escritos do Glauco. Para quem não está localizado, ter um fetiche é encontrar prazer erótico em algum objeto, alguma prática ou alguma parte do corpo, aqui não necessariamente ligada ao sexo. Nós fomos para a rua ver como o povo de São Paulo lida com seus fetiches. Fetiches. Todo mundo tem um. Mas será que as pessoas admitem quais são os seus fetiches? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe o que é fetiche? Mais ou menos... Sei o que é fetiche. Tipo uma coisa de conotação sexual, de prazer. Uma tara por alguma coisa, não incomum, mas uma coisa que a gente só consegue realizar com prazer e dentro de quatro paredes, assim. Você tem um fetiche? Tenho. Você pode contar pra gente? Não. Eu tenho que talvez usar alguma coisa. Tipo isso aqui? Isso mesmo. Ah, pode falar? Pode. Acho que eu tenho um pouco de fetiche com uniforme, com roupa social, fantasia, sabe? Eu tenho que fazer sexo no cinema. Roupinha de empregada, eu acho que você tá dando risada, mas é verdade. Óbvio, eu tô constrangida aqui também. Eu gosto de agressividade, de tapa. Eu não ligo o que fazer em mim, mas eu não gosto de fazer na pessoa, eu gosto em mim. Entendi, então quer dizer que você é uma pessoa que gosta mais de ser... Dominada. Dominada. Olha! Tem uma palavra antes de mim. Eu penso muito em encontrar alguém que tenha algum fetiche, porque eu nunca tive nada assim de especial. E alguém já se chateou, se assustou com a sua demonstração de seu fetiche? Ah, já. Tem vezes que quando você chega lá na fúria e fala assim, ai meu, dá um tapa. Um tapa, mas eu vou te machucar. Não, melhor não. E aí acaba perdendo tesão, brocha. Alguém já te prendeu com uma dessas? Não, não. Tem vontade? Ah, acho que a gente tá sempre aberto pra novas experiências, né? Olha, o Bruno é bafo, hein, gente? As pessoas às vezes não estão preparadas, né? Meu coleguinha. Aceita, dói menos. Isso. Olha que lindo. Ai, ai. Eu fiquei sem fôlego. O menino lá já dizendo, eu também concordo com você. Eu acho que eu teria problema em dar tapa nos outros. Vai que você bate-se muito forte, a pessoa fica magoada. Ai, gente. Tem que ser muito bem combinado, hein? Acho que tem muitas histórias engraçadas que podem rolar no meio de estudo também, né? É, eu acho que o sexo ele vem muito auto-explicativo também, né? Às vezes num toque você experimenta algo mais forte, a pessoa já vai te dizer logo de cara pela reação dela, se ela gostou, se ela não gostou. E aí a gente pode avançar, explorar um pouco mais. E vice-versa, acho que os corpos vão falando também. Às vezes conversar eu acho saudável, mas pode estragar também o ato em si, né? Sim, porque eu gosto quando é uma coisa forte, quando vem com pegada e tudo mais. É, eu ia perguntar isso. É, mas o sadomasoquismo adulto consentido é justamente isso, é baseado num contrato, entre aspas, né? É uma coisa combinada antes. E os limites, eles são pré-estabelecidos, pra saber até onde a pessoa aguenta, né? E eles podem ser expandidos ou não, dependendo do consentimento da pessoa. É, eu, por exemplo, eu gosto de dominar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eita gota! Todo mundo que já passou pelas... Pela minha mão. Pelas minhas mãozinhas sabe disso. Mas eu não gosto de sofrer, não. Nenhuma dorzinha, nem nada. E eu não tolero... Gente, afoita. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Você quer alguma coisa? Vai chegando com calma, vai mostrando ali o que você quer, vai abrindo os caminhos. Porque aí as coisas acontecem, ou não, porque a pessoa também dá tempo de sinalizar antes de falar. Porque eu acho que falar que você não quer determinada coisa no sexo, eu acho que quebra muito o clima. No SM é melhor combinar antes, né? É, os limites, né? Porque existem algumas coisas que podem se tornar violentas se a pessoa não tiver combinado, né? Agora, uma das coisas, um dos fetiches do SM é vendar os olhos do escravo ou da escrava. Nossa, nesse sentido, você já vem o filme que tá ganhando, né, Cláudio? Mas vocês percebem onde eu fui amarra a minha égua? Não! Quer dizer, eu fiquei cego e já fiquei naturalmente vendado e preparado pra ser escravo, né? Já estava predestinado. Glauco, mas você gosta de inverter também as posições no SM? Sim, já inverti muito, mas mais quando eu enxergava. Quando eu enxergava, eu tinha condições de, vamos dizer assim, dirigir a cena, né? Como se fosse uma cena mesmo, de filme ou de teatro. Mas depois da cegueira, não. Depois da cegueira eu fiquei dependente da vontade do outro, né? Eu tô aqui pensando, Glauco, que você falou que o fetichismo veio até antes da homossexualidade pra você. A descoberta... É, nessa ordem. Primeiro o fetiche, depois a homossexualidade assumida e depois a cegueira. Aham. E aí, eu tô pensando aqui, quando você começou a ter relações homossexuais, então você já sabia que você era fetichista? Já sabia. Que você era dado a esse, você pode dizer, prazer. Isso, isso. Como você comunicava esse prazer aos seus parceiros? Porque eu fico aqui imaginando que, beleza, achar um pé bonito pras pessoas é uma coisa. Gostar de um pé, antes esteticamente, como você disse, que é um pé sujo, ou um pé que pisa e etc, pode assustar muita gente. Como é que se comunica isso? Como não havia internet, qual era a solução? Tinha umas revistinhas que divulgavam pequenos classificados com caixa postal. Aham. E as pessoas trocavam cartas pra saber das intenções das outras. Aham. Aí, uma vez acertadas essas intenções, aí se marcavam. Se dava um telefone, se marcava um encontro e tal. Era assim. Isso é legal. Agora, quando foi fundado o Grupo Somos, que foi uma espécie de congregação assim, de as pessoas não se encontrarem apenas em boates, em bares, mas se reunir pra discutir mesmo a questão sexual, aí havia namoros e contatos entre os próprios membros do grupo. Isso facilitava também. Mas você acha que você sofreu preconceito por parte da comunidade por ser tão aberto quanto aos seus fetiches? Sim. Eu tive que reprimir um pouco a parte do sadomasoquismo e do fetichismo. Porque nem todo mundo aceitava numa boa. Mas eu sinto que isso ainda é uma realidade. A gente precisa ter uma intimidade muito grande com uma pessoa pra começar a abrir alguns desejos. E a gente assusta as pessoas com os desejos também. Eu acho que o sexo assusta as pessoas. É. E o sexo comum. Não tô falando de nada com algo como fetiche. Eu tô falando do sexo comum. E eu acho que as pessoas precisam libertar a cabeça delas também pra muita coisa, pra aceitar esse tipo de comportamento dentro do sexo. Mas eu sinto também que pode ser muito mais um discurso hipócrita, de fato. Isso vem muito mais, essa repressão, vem muito mais no discurso do que na prática, de fato. É claro. É moral, né? A questão é moral. É. As pessoas fazem, mas falam pouco. Mas falam pouco. Falam pouco, escondem. Ou negam. Como aconteceu aquele depoimento ali. Você tem um fetiche? Tenho. Pode dizer não. Não. É que também tem alguns fetiches. Ele era bem bonitinho, ouviu? Só pra falar. Só pra deixar claro. Ele era mesmo. E aposto que tinha pé chato 44. Ah. Eu gosto. Aquelas. É que tem alguns fetiches que, de fato, quando a gente vê à primeira vista, a gente não consegue entender. A nossa querida produção listou vários aqui. Não vou ler vários pra... Não vou ler todos, mas vou ler alguns. Sim. Só pra que a gente tente ver que fetiche não é exatamente o que tá no corpo. É também por objetos externos, né? Então, ó. A galmatofilia é uma atração por status. Rola muito. Rola muito. A nadensisfilia é excitação ou prazer sexual por pessoas sem dentes. Eu acho que a que mais tem aqui no Brasil é a pigofilia. Que é por bumbum? Por bumbum. É. Então, aí tem gente que tem, ó. Excitação por secreções, como suor, saliva, ou... Sêmen. 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 Tem gente que tem excitação por carpas. Gente. Por carpas. E essa chama ciprinuscarpiofilia. Sim. Tem excitação por plantas. Isso. Até por pneu de carro. Por pneu de carro? É. Tem gente que lambe o pneu do carro como se estivesse lambendo uma sola de sapato. Gente. De vez em quando eu entro em umas janelas na internet, eu vou entrando, entrando e eu fico ali perdida, né? Me chegou um vídeo que um rapaz fez, um vídeo caseiro, ele fez com o celular, ele vinha no carro, eu acho que ele viu de longe o movimento interessante e já veio filmando. Quando a câmera vai chegando mais perto, a gente vê que é um rapaz, ele tá comendo o carro. Ah, eu vi. Ele tá de joelhos e tá na descarga do carro. Na cópula. Sim. Tá ali, mandando barro. Transando com o carro. Transando com o carro. É um Corsa. Sim, era um Corsa. Era um Corsa. Eu vi. Que coisa. E ele tava assim divertindo, devia estar quentinho. Agora, na raiz disso tudo tá o quê? Tá justamente aquela discussão, aquele antagonismo aparente entre pluralidade e singularidade. Quando se fala muito de diversidade hoje, as pessoas falam muito, mas elas não levam a sério a diversidade, porque a diversidade levada realmente a sério, a pluralidade ela é feita de singularidades. Então, cada caso é um caso. As pessoas são indivíduos. Assim como existe o prazer na alimentação, um gosta de coalhada com sal, outro gosta de coalhada com açúcar, existem várias maneiras de comer, de preparar a comida, de temperar. E o gosto individual é quase impossível de você coletivizar. A mesma coisa em relação a sexo. Agora, é claro que há extremos, por exemplo, tem gente que come coisas assim muito absurdas, da mesma forma que tem gente que transa de forma muito absurda. Mas não é a média. Muito fora do comum. Não é a média. Tem um limite pra isso? Tem um limite? Tem, tem um limite. Por exemplo, existe o orgasmo no enforcamento. A pessoa morre com tesão. Morre com ereção. Eu também fico pensando em outro aspecto, que é, por exemplo, algumas classes dentro do LGBT são fetichizadas. Por exemplo, as travestis são alvos de fetiche. Você acha correto um ser humano inteiro ser considerado um fetiche? Olha, a questão toda tá no mútuo consentimento, né? Porque o sadomasoquismo também é baseado no mútuo consentimento. Se a pessoa quiser ser dominada até o extremo e o outro concordar... Mas considerar o outro fetiche não é muito legal, né? Porque você coloca ele como um objeto, justamente. Exato. Mas acho que é possível também, quando você olha pra algo que desperta o desejo em você... Eu acho que é difícil a gente restringir o desejo. Não, meu desejo não pode ir até aqui porque eu estou coisificando. Mas é justamente por conta do bloqueio, do não poder falar sobre. E se trata de um ser humano. Eu acho que não é por aí. Mas é uma inversão de imagens. Assim como existem bonecas infláveis e bonecos que se tornam masturbatórios, a inversão também existe. A transformação de pessoas em bonecos, em robôs, em objetos, né? Mas essa inversão, essa troca de imagens, faz parte muito do universo da poesia. Por isso que eu me refugiei na poesia depois da cegueira. O fetiche seguinte à cegueira foi justamente a poetização de tudo. Aí eu entrei num departamento que não tem limite, porque a imaginação do poeta vai muito além da realidade, né? Então eu sou capaz de escrever sobre coisas as mais absurdas possíveis justamente pra denunciar uma realidade que talvez seja absurda e as pessoas não percebam. É. Bom, eu não gosto de ser considerado um fetiche, não. Eu gosto de praticá-los. Não quero ser considerado um fetiche. Ih? Nossa, gente. Mas ó, tá um calor por aqui. Não sei se por aí tá um calor, mas por aqui tá bem quente. Tá mesmo. É muito fetiche pra um programa só. A gente vai dar um minutinho aqui. Daqui a pouco a gente volta. Toma uma água e fica aqui com a gente. Eu vou tomar uma água. Vamos lá. Oi, minha gente aliada. Tudo bem com vocês aí? Eu sou Ellen Oléria e esse é o Estação Plural, transmitido pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e pela Rádio MEC. Você quer ver nossos outros programas? Quer saber mais sobre a gente? Vai na nossa página do Face. No site da TV Brasil tem também, tá? E a gente também tá no YouTube. Nós estamos por todo lado na web, minha gente. O nosso convidado de hoje é o poeta maldito Glauco Matoso. E não pense que eu tô chamando o nosso convidado de maldito porque ele é uma pessoa ruim ou perversa, não. Tá bom? Ele é maldito porque maldito é um termo usado pra poetas marginais que não se enquadram nas escolas sistemáticas, né? Que põe o dedo na ferida da sociedade, que rejeitam o sistema normativo. Glauco, você pode falar um pouquinho pra gente sobre marginalidade na poesia? É, na verdade, a poesia, ela sempre foi marginal em relação às outras artes e em relação à literatura em geral. Porque a poesia, ela não é muito comercial, né? É verdade. Ela não é muito vendável. Então, o poeta é considerado, assim, um escritor meio à parte, né? Ele é cultuado por um pequeno público, mas ele não tem aquele alcance que tem o ficcionista, né? Sempre tem aquela imagem de que o poeta é meio lunático, é meio bruxo. E eu até concordo um pouco com isso, né? Porque se não fosse a bruxaria, eu não teria sobrevivido à cegueira, aos outros traumas e tal. Você já tinha falado que você é meio bruxo. Como é isso? É. Você fala de intuição? Intuição. É uma coisa intuitiva, não é? É que nem quem se descobre com alguns dotes esotéricos, né? Alguma percepção extrasensorial e não sabe como lidar muito bem com isso. Tem que aprender por si mesmo. Dualco, você acha que a cegueira te aproximou mais dessa intuição ou não necessariamente? Sim, a cegueira foi fundamental, né? Eu só não sabia até que ponto ia chegar, né? Mas eu acho que... O meu pai era espírita cardecista, né? E eu não sigo nem ritos afro, nem espiritismo de mesa branca. Mas eu sou místico. Sim. Eu acredito em algumas coisas sobrenaturais. Eu acho que eu sou assistido por alguns cegos famosos, como Milton ou Borges ou o cego Aderaldo do Nordeste. Sim. E isso influi também na minha produção poética, né? Ai, que lindo! Eu acho que tem alguma coisa de bruxaria assistida. E essa coisa da intuição que você fala e fala da cegueira como um portal, né? É falar pro povo de casa que é mais ou menos por aí que nós vamos nos enveredar nesse bloco, viu, minha gente? Nós vamos falar de deficiência física. Viver num mundo que não está adaptado pras suas necessidades é um desafio constante pras pessoas que têm algum tipo de deficiência. E outras pessoas nem sempre estão disponíveis pra conviver com as deficiências alheias. Glauco, a gente tem falado muito sobre as limitações das pessoas ao nosso redor, né? Pra lidar com nossas especificidades. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre essas limitações, se são limitações de fato ou não físicas e se... Eu tava pensando se essas barreiras humanas são mais complexas do que a própria cegueira. Sim, existe muita diferença entre o cego de nascença, que se adapta mais facilmente, e aquele que perde a visão e, portanto, perde todos os referenciais. Tem que reaprender, né? E as limitações são imensas. Eu até costumava dizer que eu sempre fui muito mais discriminado como cego do que como gay. Sim. Porque as pessoas não estão preparadas ou simplesmente se recusam a tentar ajudar, né? Tentar compreender, né? Porque a gente vive num mundo feito por e para pessoas que enxergam, né? Que ouvem, que andam normalmente e não para os deficientes. Agora, no meu caso, coincidiu que pouco depois que eu fiquei totalmente cego, a internet já estava começando a aparecer no Brasil. Então, eu que nunca me adaptei ao braile e não ando de bengala sozinho na rua, nada disso, ao contrário de alguns cegos de nascença que têm mais facilidade, eu consegui me libertar através da internet, porque apareceu um computador falante, né, com um sistema, um editor de texto em que eu podia teclar normalmente, num teclado comum, sem ser braile, e o computador me devolve falando letra por letra, depois palavra por palavra, tudo que eu podia escrever. E dessa forma eu escrevi, sei lá, mais de cinquenta livros depois da cegueira, publiquei e tenho contato por e-mail com os meus leitores, com os meus editores. Se não fosse isso, a cegueira pra mim teria sido um motivo ou de suicídio ou de loucura, ou eu teria me drogado, alguma coisa parecida com isso, porque a cegueira equivalia pra mim à própria morte. E aí, através da minha poesia, eu comecei a perceber que eu podia falar de todos os tipos de opressão, né, de repressão, de opressão, de discriminação. Então eu comecei a falar também de outros tipos de perseguidos, de oprimidos e tal. E aí é nesse momento que você percebe que a poesia pode ser universal e não é apenas o confessionário de um autor, né, que tá desabafando por si só. Você acha que sua poesia ficou melhor após a cegueira? Ela engrandeceu, eu acho, né. Porque no começo, enquanto eu enxergava, eu era um poeta marginal igual aqueles marginais da década de 70. Eu era um brincalhão, eu era um moleque que tava desafiando as regras da literatura, desafiando a autoridade intelectual. Então eu era um anarquista, né. Aquela coisa assim meio irreverente. Agora, depois de cego, eu percebi que a minha marginalidade ou a minha maldição ia muito além disso, né. Eu tinha uma condição de me universalizar, de tornar a minha obra mais irmanada à obra dos grandes poetas, que são justamente aqueles que se identificam com as grandes causas da humanidade, né, com os grandes dramas. Sim. E não apenas com a parte trágica, mas tratando isso também com sarcasmo, com humor, com sátira, fazendo piada da desgraça, coisa que muita gente não aceita, né. Ultrapassando os próprios limites, né, através da poesia. É, porque tem gente que acha que você não tem o direito de brincar com a desgraça, de fazer piada com coisa trágica, né. E aí que entra a liberdade do poeta, né. Eita, bem-vindo à poesia. Falando em poesia, vamos falar do esporte também, porque nós vimos o Brasil hospedar a Paralimpíada e receber atletas que praticam esportes competitivos em nível profissional com diferentes tipos de deficiências. Um atleta sem perna, que pratica corrida, é uma dessas maravilhas da vida, hein. E essa galera tá rompendo o inimaginável. Falando em imaginação, o Estação Plural foi conhecer o grupo de dança que reúne várias pessoas com deficiência. A diretora do grupo Dança Sem Fronteiras, Fernanda Amaral, falou pra gente da mistura mágica de dançarinas e dançarinos com e sem deficiências. Curte só. O que me interessa enquanto coreógrafa, diretora e criadora é a diversidade. Me encanta a riqueza de uma companhia com diferentes corpos, com diferentes culturas corporais, às vezes culturas também de diferentes países. Então, o que eu trabalho é com essa diversidade e também espetáculos que reflitam essa diversidade que eu acho uma característica principal da humanidade, né. Não existe humanidade sem diversidade. O que a gente tem visto com o público é uma aceitação incrível. A gente vai com o espetáculo pra periferia, a gente vai com o espetáculo pra muitos lugares e o público recebe muito bem e encantado pela diferença. Agora, a maior dificuldade que a gente tem é marcar um ensaio, marcar uma apresentação e, uxe, tá alguém preso no metrô porque o elevador tá estragado, a gente tem que ir lá carregar porque ele tá na cadeira de roda. Então, assim, muitas vezes a maior dificuldade é a mobilidade. Por conviver nesse meio, eu acho que às vezes existe um romantismo e às vezes existe... você trabalha com uma pessoa com nanismo ou uma pessoa com síndrome de ossos de vidro que eu já trabalhei e são pessoas mais pequenas ou são pessoas... e aí você infantiliza elas, ou você trabalha com pessoas com síndrome de Down e às vezes há uma tendência em infantilizar e uma visão romântica que acha que essas pessoas não amam, não têm sexualidade. E claro, assim como todos nós, elas amam, elas têm sexualidade e têm suas preferências porque hoje em dia, e muito antes de hoje em dia, né, sempre, as pessoas têm... elas podem escolher o que são, o que querem, quem amam, se elas amam o sexo oposto, se elas amam o mesmo sexo e isso não é diferente com o deficiente, é igual pra todo mundo, isso é a mesma coisa. Assim como eu, que pareço que não tenho deficiência nenhuma, mas vai ver que eu tenho, eu posso escolher se eu quero amar quem eu quero amar, né? Glauco, você tava falando pra gente sobre como essas tecnologias digitais também ampliaram sua possibilidade de produção dentro do universo da cegueira. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa relação, sendo uma pessoa deficiente com essas tecnologias, se você sente que a rede, o que aconteceu com sua rede de conexões com as pessoas, inclusive pessoas com deficiência física? Ah, então, aí que tá. Num primeiro momento, foi um abandono total, porque todos aqueles amigos que estavam acostumados comigo enxergando, debandaram, se afastaram. Então eu me senti mais isolado ainda por ser cego do que por ser gay. Que cruel. Não, foi uma coisa impressionante. Amigos que eu tinha de longa data e simplesmente viraram as costas. O que você acha que acontece com as pessoas? Medo. Medo de lidar, de não saber lidar com o problema, né? E uma vontade também de ter que ficar ajudando toda hora. E a falta de empatia também, né? Que as pessoas não têm. É, exatamente. Agora, num segundo momento, aí sim, através do computador, do e-mail e tal, eu fui refazendo os meus contatos, né? E aquelas pessoas que não estavam muito afastadas foram se reaproximando, né? Que já percebiam que eu não ia me matar, não ia ficar louco, né? Ia continuar conversando normalmente com elas. Então elas começaram a se reaproximar, né? Mas as pessoas têm muito despreparo, muito medo. É uma coisa impressionante mesmo. É, eu tava vendo o VT e me lembrei de um grupo que eu acho que eu comentei com vocês. Tem um grupo de percussão em Brasília que é montado só por percussionistas surdos e surdas. O nome do grupo é Surdo Doom. E todo mundo fica impressionado. Eles tocam muito samba reggae, assim. Quando a galera começa a tocar, a galera não acredita que não é possível que eles sejam surdos, né? Tenham noção de ritmo, né? Sim. E tenham esse jeito de se sentir, de se escutar pela pele, né? Sentindo a vibração do som no espaço. Eu vejo essas superações, assim, e acho mesmo que a gente tá muito despreparado pra lidar com as potencialidades, inclusive, das pessoas com deficiência. Sim. Porque ela fica restringida só dentro da deficiência e o potencial, né? Criativo. Eu acho que a gente tem muito o que fazer. E quando eu falo que cada caso é um caso, isso significa também que, por exemplo, um cego mais jovem do que eu, já pega uma geração digital mais habilitada a lidar. Por exemplo, eu não tenho celular, eu não consigo lidar com aparelhos muito pequenos. Eu preciso de um teclado num formato normal, onde caibam os meus dedos. Agora, os cegos mais jovens já têm mais facilidade de lidar com esses aparelhos miniaturizados. Então, eles frequentam as redes sociais, porque usam essas redes, esse WhatsApp, Twitter e tal. E eu apenas fiquei no e-mail, mas como eu sou um operário da palavra, da palavra escrita, né? Que me soa falada, eu gosto de... O meu fetiche atual é pela palavra mesmo, né? E até pela troca de abusos sexuais, assim, verbais e escritos, que é uma... Narrativas masturbatórias também é uma coisa muito excitante. Ai, gente, é maravilhoso. Quem nunca namorou pelo telefone, minha gente? Aquele namoro, a pessoa viaja, fica aquele tempão fora. Às vezes, só de ouvir a voz, eu já fico também... Emocionada. Toda arrepiada, todo jeito. Eu fico pensando que, pra quem tem algum tipo de deficiência, deve ser mais complicado se relacionar, porque nem todo mundo tá disposto, de fato, a se relacionar com um deficiente, porque as pessoas podem achar isso uma barreira. E também, para o próprio deficiente se abrir pra outra pessoa, deve ser um salto de confiança muito grande. É, eu tava totalmente isolado. Eu já tinha deixado de lado todos os antigos relacionamentos e só... raramente tinha algum relacionamento, assim, casual, né? Com alguém que estivesse disposto a abusar de um escravo cego, vamos dizer assim, né? Até que, finalmente, conheci meu companheiro. Mas aí foi outra. Aí é bruxaria. Aí é bruxaria. Porque sabe aquela química? Quando você sabe que vai encontrar a pessoa certa e a pessoa certa sabe que vai te encontrar. Vocês estavam se chamando, se atraindo. Aí é diferente. Glauco, eu ia te perguntar sobre as políticas públicas para pessoas com deficiência. Se você acredita que a gente teve algum tipo de avanço e pra que lado que a gente tá indo com as políticas públicas? Olha, eu não tô acompanhando muito tudo que tá rolando, tá? Mas até onde eu sei, né? No meu caso, por exemplo, o sistema que eu uso de informática foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oh, que legal! Se chama Dosvox e é um programa totalmente em português. Muito amigável, né? E é gratuito a disponibilidade? Sim, você baixa da internet, instala no computador e não paga nada. Fantástico. Isso é um avanço fantástico. Agora, da mesma forma deve existir coisas que facilitam a acessibilidade para cada tipo de deficiência, né? Acredito que sim, porque agora já existem políticas, tanto na iniciativa privada quanto políticas públicas, eu acho que tem alguma coisa de interesse social funcionando, muito mais do que 10, 20 anos atrás, né? Isso que você tá falando, acho muito tocante, porque a gente tem um altíssimo índice de evasão escolar, né? Entre crianças cegas, as crianças vão abandonando os estudos mesmo. Sim. E aí pensar que existe um recurso como esse, é pensar de falar daquilo de verdade, né? De inclusão, que a gente tem falado tanto. Aí, a criança com esses acessos pode também fortalecer o passo dentro da escola, né? A gente tem um dado aqui. Em janeiro desse ano, entrou em vigor aqui no Brasil a Lei de Inclusão, a LBI, que assegura o direito de oferta no sistema educacional, inclusive, fornecendo profissionais e apoio para esses alunos. Legal. São 3 mil vagas. Na oitava série, eu estudei com um jovem surdo. E pra gente que escuta, pra gente que vê, muda muito a percepção do mundo quando a gente tem uma pessoa que tem um tipo de deficiência, a gente tem um outro cuidado, uma outra relação e desenvolve um outro olhar também. Acho que é imprescindível que a gente tenha essa mistura mesmo da molecada nas escolas, pra inclusive aprender a lidar, pra não fugir dos amores, dos amigos, das possibilidades. É muito fácil fugir do problema, né? Sim. Enfrentar eles é que é um ato de amor e de responsabilidade. Deve ser muito solitária, de fato, a jornada de um LGBT com deficiência. O quão isolado ele deve ficar. Sim. Porque ele já é um párea por ser LGBT normalmente, já sofre bullying normalmente no colégio, na rua, na família. Se ele ainda tem uma deficiência, seja ela qual for, e precise depender da ajuda do outro, ele tá numa situação de fragilidade ainda maior. A superação é muito mais difícil nesses casos, né? Realmente. É, ainda mais a pessoa que vai chegando, vai ficando mais velha também, né? É, e vai ficando mais sozinha, sem ter quem cuide, quem ajude, né? E cada vez mais dependente de outras pessoas. Bom, minha gente, a gente fica nesse desejo de compartilhar um mundo mais equânime pra todo mundo. E pro Glauco, eu já vou ter que lançar, gente. É o momento de falar do desafio Aurélia. E chegou o momento. Esse momento é muito importante. E você que é um homem das palavras, eu tenho certeza que você sabe o que é pajubá. Olha a cara dos ministros! A gente tava esperando a deixa. Você sabe o que é pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então, a gente fica brincando muito de Pajubá aqui no Estação Plural, fazendo uma homenagem também ao Vitor Ângelo, que compilou o Pajubá, que é uma espécie de vocabulário, um linguajar das ruas, usado muito pelas transexuais, pelas travestis, na década de 70, na década de 80, de 90, de 2000, estamos aqui gastando o Pajubá. Mas essas gírias, tudo já tiveram vários nomes, né? Sim, mas é por isso que... Eu não conhecia esse nome. É um desafio. A gente vai jogar uma palavra pra você, vai te dar três alternativas, o povo de casa vai pensar também e vai twittar aí, hashtag Estação Plural, jogando a resposta e a gente volta no próximo bloco pra você falar pra gente o que é, tá? A palavra de hoje do Pajubá é Tia Cleide. I don't know. Ei, Tia Cleide, o que é Tia Cleide? Alternativa A. I don't know, não. Um camburão de polícia, lá vem a Tia Cleide. Lá vem a Tia Cleide. Alternativa B. Tia Cleide é uma bicha experiente, mais velha. Ei, Tia Cleide, ensina a nós. Alternativa C. A Tia Cleide é uma bicha que se monta, mas ainda não atingiu aquele status de drag. Pensa daí. O Glauco vai pensar daqui também, Glauco, tá pensativo. A gente volta já já pra desvendar o segredo da Tia Cleide. A Tia Cleide. Não sabe o que é a Tia Cleide. O segredo da Tia Cleide. E aí, gente. Tá tudo bem com vocês? Fez aquele xixizinho? Bebeu uma água? Deu aquela banada? Porque aqui... Ah, minha bana. Minha bana. Aí chama a Tia Cleide pra Tia Cleide. Aqui tá todo mundo esperando a Tia Cleide chegar, tá todo mundo se abanando. Gente, melhor Pajubá do ano. Tá no suspense do Pajubá. Eu sou Fernanda Oliveira, você me chama de Fefito, você me chama do que você quiser. Eita. Me chama de meu bem. O nosso convidado de hoje vai combinar aqui com o Ellen e Mel nas respostas. Vamos ver quem vai acertar aqui, quem vai disputar esse melhor Pajubá, o Aurélia. É o Glauco Matoso. Sim. Quero saber de Glauco Matoso o que é a Tia Cleide. Vou relembrar pra você, Glauco, as opções. Tia Cleide é um camburão de polícia. Tia Cleide pode ser uma bicha velha. Uma maricona. Pode ser também aquela bicha que se monta, mas ainda não atingiu o status de drag. Ela ainda é filha, não é mãe. Drag mother. É princesa, né? É, uma princesa. Uma princesa. Feia, né? O que será? Feio. Camburão. Bicha velha. Ou uma bicha quase drag? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu, como sou poeta, eu vou ficar com o sentido menos lógico desses três. Aquele que parece o mais absurdo dos três, que é o camburão. Eu tava pensando nisso. Eu vou nessa também. Inclusive, porque você imagina, você tá aqui se aprontando com suas amigas pra fazer os negócios, de repente, ah, oh, vira lá na esquina. Gente, lá vem tia Cleide. Todo mundo fica sabendo, menos a tia Cleide. Entendeu? Boa. É um bom código esse. Eu vou de tia Cleide, Camburão. Faz sentido. Eu vou na letra B. Você vai na bicha velha. Ah, é muito engraçado, porque você vai falar tia, tia Cleide. Ah, lá vem a tia Cleide, gente. Eu pedi pra... Não me contarem, eu vou descobrir agora. Então, ó, tô descobrindo, acabei de descobrir. Me contaram. Me contaram. Gente do céu, o troféu. Irene Ravashi. Porque a gente é muito chique, Glauco. Nosso troféu tem troféu. Certo, tem troféu. Vai para Glauco Matos e Elion. Ah, perdi. Aceitando. Aceitando com dignidade. Aceitando com o Zubar. A peste da Elion tá toda certa, de fato. É um camburão. É um camburão. Aí avisa tia Cleide, pode gritar, que ninguém nem vai tomar conhecimento. É, porque a lógica da gíria é justamente você criar um código, né? Que só você e quem conhece a gíria saiba. Só a nossa galera. Se ficar uma coisa assim, muito, muito bandeirosa, aí deixa de ser. Eu já tô imaginando. Então, uma tia velha, por exemplo, pode ser uma tia Cleide, uma bicha velha. Então, a tia Cleide passou aqui e levou todo mundo. Terrível. Ó, a gente fala aqui o tempo todo de preconceito e discriminação, né? Muito da opressão que a gente sofre vem da ignorância. Se as pessoas tivessem um pouco mais de informação sobre as coisas, a vida dos LGBTs poderia ser bem mais fácil. A escola não explica as diferenças para as crianças. Os pais não entendem e preferem fingir que não veem os sinais de que seus filhos mandam. Eles ali estão dizendo que são diferentes. Pai, mãe, presta atenção. Sou igual a todo mundo, não. Quando uma criança ou um adolescente percebe em si uma identidade de gênero, uma orientação sexual diferente da convencional, muitas vezes ele fica sozinho, perdido. Não tem para quem perguntar as coisas que ele precisa saber para se entender. Acha que tem algo errado com ele, sente-se culpa. Mais tarde vai ter mais dificuldade para se assumir. É um círculo vicioso. Foi pensando no menino que ele foi, que passou por tudo isso e não teve com quem se abrir, que o Pedro HMC, criador do canal LGBT Põe na Roda, escreveu um livro chamado Exatamente Um Livro para Ser Entendido. O Estação Plural foi conversar com o Pedro Haca. Olha aí, ó. Roda, vem aqui. Lembro quando eu era adolescente, eu fui descobrindo que eu era gay porque eu sentia atração por garotos, mas eu não sabia o que era aquilo. gay para mim era um xingamento, só que eu ouvia na escola e... show de transformação, show de calores, que eu lembro de um tio meu falando ah, aqueles viados do Silvio Santos, então para mim ser gay era só aquilo. Que era um trabalho incrível, mas assim, eu não entendia como aquilo iria dizer respeito a mim e tal. Então acho que havia muita desinformação e eu adoraria ter tido um livro que falasse sobre esse universo para me dar informação e para eu não quebrar tanta cabeça na prática. Deve ser discutido na escola, porque acho que a escola faz parte do desenvolvimento de todo ser humano. Você aprende sexualidade na escola. Quando você tem 9, 10 anos, você tem aula de... Eu tinha aula de orientação sexual, eu aprendi o sexo hétero, assim, não fazia noção de que existia diversidade. E acho que isso também poupa muito do bullying, né, que a LGBT sofre, que é um bullying... Todo bullying é sofrido, mas eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Acho que com a pessoa LGBT é um pouco pior pelo fato de que ela não pode se abrir em casa. Eu percebo muito através do trabalho do meu canal na internet, né, do Põe na Roda, que existem muitos pais e mães que são muito mais tolerantes hoje em dia. A gente já gravou vários vídeos de pais contando como que é ter filho gay, de mães contando como que é ter filho gay. E a gente percebe que existe aí uma geração de pais que já é mais tolerante a essa questão, assim. Felizmente. Embora eu acho que ainda seja uma minoria, assim, a maioria ainda tem problema com isso. O que LGBTs precisam, acima de tudo, é de ocupação. Assim, a gente precisa ser cada vez mais e melhor representado na mídia. A gente precisa de um programa de TV, como é o caso de vocês. A gente precisa de canais na internet que discutam esse assunto para que a gente também chegue rápido, assim, sabe, no público jovem o quanto antes. A gente precisa ser representado principalmente, né, atualmente na política, que a gente tem pouquíssima representação. Eu acho que esse é o nosso maior desafio a partir de agora. É, eu acho que o Pedro está certíssimo. A gente precisa ocupar o nosso espaço e fazer ser percebido, fazer nossos direitos serem válidos, tão válidos quanto de todo mundo. Para você, como criança que já sofreu bullying, como adolescente que começou a se descobrir homossexual, foi mais difícil ocupar esse espaço, Glauco? Foi totalmente, porque primeiro eu me isolei. Eu preferi ser um CDF, né, aquele estudante que tira as melhores notas, mas não faz parte da turma. Então eu fiquei me isolando na leitura, no estudo, né. Fui me formar em biblioteconomia, para ter uma profissão, assim, mais ligada com livros mesmo, mas que me tornasse mais fechado, mais isolado, né. Eu me refugiei dessa forma. É, a biblioteca é um lugar de solidão mesmo, né. É, exatamente, é uma coisa bem solitária, né. Gostei desse Pedrão, é meu xará, meu verdadeiro nome é Pedro. Ah, jura? Glauco é um nome falso? Olha! É, porque como eu fiquei cego por glaucoma, né, então eu sou um portador de glaucoma que é glaucomatoso. Faz sentido, glaucomatoso. Aí eu peguei o nome e o sobrenome, dividi a palavra em duas, né, glauco e matoso. É, o que eu acho legal no livro do Pedro, e que de fato faltava, é que tem muito pouca literatura LGBT para ser entendida por quem não é LGBT. LGBT, às vezes parece que a gente se ecoa para os nossos comuns, né, e não para quem precisa reverberar de fato. Então, acho importante que no livro ele tente responder perguntas como você nasce gay ou você vira gay? Mas é que eu penso que esse tipo de manual, vou chamar o livro do Pedro de manual, ele acaba esclarecendo muita coisa. Especialmente porque a gente vive num mundo em que a gente é muito estereotipado, sabe? E esses estereótipos acabam isolando a gente. Não é à toa que a gente tem oito vezes mais chance de se matar ao longo da vida do que um heterossexual. Não é à toa que a gente recorre a drogas três vezes mais, drogas ilegais, quero dizer, do que heterossexuais, para poder aliviar o sofrimento. Eu só não recorri porque a minha droga foi a poesia, eu me tornei viciado em fazer sonetos. A gente tem três vezes mais chance de ter depressão, de experiência de depressão. Isso é uma realidade muito extrema mesmo. Vocês já repararam que os melhores manuais são escritos por gente que teve experiência pessoal daquilo? Não é aquela coisa teórica, de professor, de cientista. Tem a sensibilidade empírica ali, né? É a experiência, exatamente. Eu também fiz um manual. Ah, é? Chamando Manual do Podólatra Amador. Mas é que o seu é ultra segmentado. É. Você já é para LGBTs iniciados e aceitos. Não, aí que está. Você vê como as coisas são contraditórias? E eu achava que seria, o meu público seria um público, assim, muito restrito. De repente, o livro começou, isso foi nos anos 80, ele começou a ser divulgado e vendido e muitos héteros começaram a ler, porque eu falava também do fetichismo dos pés de maneira geral. Sim. Eu fazia um histórico, né? Eu quero ler esse livro. Inclusive porque sempre achei atraente os pés. É. O que eu acho, na verdade, e você está muito certo, relatos empíricos ajudam a humanizar as histórias. Sim. Na medida em que a gente conta como a gente se assumiu, o quão difícil foi se assumir, se assumir, digo, sair do armário, ou se aceitar, outras pessoas podem usar a nossa história como exemplo. Aí começam a aparecer aqueles, começam a aparecer aqueles leitores que chegam falando assim, puxa, eu achava que eu era o único. Depois que eu li o seu livro, eu vi que, né? Sim, porque é a empatia. As pessoas começam a descobrir que não estão sozinhas no mundo. Exatamente. Sim. Então você está dando uma mão, você está contando a sua história, mas você está dando uma ajuda imensa para um monte de gente que não tinha coragem. E o Pedro está muito certo, preciso falar do nosso programa. Nosso programa é um espaço fundamental, é de TV pública, ele não é sustentado por publicidade, portanto não tem outros interesses comerciais aqui dentro. Ele tem o interesse de melhorar uma sociedade e de falar coisas importantes para quem precisa. A gente contou várias histórias ao longo de um ano nesse programa. A gente falou de bullying, de sair do armário, de LGBTfobia, a gente já contou vários casos e eu acho que a gente tem que seguir contando vida afora, sabe? Por todo sempre, porque vai ter sempre alguém precisando ouvir. Num discurso de afirmatividade da vida, né? E achei que o Pedro arrasou em registrar. De certa maneira, o Glauco fez o que o Pedro faz hoje. O Pedro tem um canal na internet chamado Pão e na Roda, que tem mais de 500 mil assinantes e que fala de muitas questões LGBTs. Você falava de questões LGBTs no Lampião da Esquina, não tinha internet naquela época, mas era o jornal mais lido pela nossa comunidade. É, exatamente. A gente participava na medida dos canais que a gente tinha na época, né? E eu fazia poesia também em forma de fanzine, eu colaborava em gibis. Por exemplo, esse meu manual do Podólatra, ele foi transformado em história em quadrinhos. Então, teve muita molecada que leu. Legal. Você acha que sua vida teria sido mais fácil se você tivesse um manual como esse, Glauco? Bom, eu gostaria de ter tido um manual do Podólatra que eu mesmo escrevi. Boa, resolveu esse problema. Na verdade, quando eu escrevi meu livro, eu escrevi para mim mesmo, porque eu não tinha nada para ler que me informasse a respeito das minhas preferências. Eu fui obrigado a pesquisar eu mesmo e escrever um livro que seria para mim, mas acabou sendo para os outros depois. É a mesma motivação aí do Pedro, né? Com certeza. E o empirismo, novamente, falando alto. Que a gente vê a demanda, o desejo da gente, né? E quando tem essa lacuna, a gente vem e já ocupa esse espaço. Eu também aproveito muito da poesia para dizer as coisas que eu gostaria de ter ouvido ou que eu gostaria de ouvir. É um movimento cíclico, né? Você canta a poesia. É isso. Espaços acústicos. Eu comecei a escrever algumas coisas de pornografia há pouco tempo. E eu copiei a ideia de um amigo meu e está sendo bem legal para expor os meus demônios em papel de carta de criança, com fotografiazinhas e coisinhas. Com aqueles cachorrinhos. É, cachorrinho, bonequinha, bailarina, umas coisas bem pesadas. Ou seja, Glaucio Atosi está fazendo escola. Ainda bem. Ó, você é escasa. Está difícil de entender? A gente desenha. Uma hora vai entrar na cabeça de todo mundo. A informação está aí à disposição de quem quiser melhorar o conhecimento das coisas, da vida. Mas Estação Plural vai continuar semeando isso. E agora, por hoje, a gente vai parar de semear. A gente está chegando ao fim. Uma droga. Porque o papo com Glauco Matoso foi incrível. Obrigado, Glauco. Obrigado. Muito bom estar vindo aqui. Espero que você tenha se sentido bem. Obrigada, papilha. Claro. Estamos em casa. Ai, que bom. Olha, um beijo. Bem grato pela sua companhia, viu? A escada. Semana que vem tem mais. E twitta pra gente com a nossa hashtag dizendo que é fã do programa de hoje. Tchau. Tchau, minha gente. Beijo. Tchau, 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 tchau Obrigado.